Joguei todos os invitations até hoje, estou pronto para o próximo, mas eu sinto falta do cara que sempre esteve comigo. É, Rastrão, o vice vai ter que me aturar de novo. Vindo de volta, mano. Valeu, mas relaxa, dessa vez eu tenho uns amigos novos para te apresentar. Valeu, 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 valeu. E aí, você está achando que acabou? Acabou nada, agora a gente vai estar apresentando o nosso novo embaixador que vai estar na torcida junto com vocês. Fala galera, agora é Face e Patife e vai ter muito R6 esse ano, Face e Ano. Mas o que isso quer dizer? Muitas pessoas estão com dúvidas e aí eu vim trocar uma ideia com vocês para explicar o que é essa parada do Patife na Face. Vocês viram que a line deles está absurda? A gente está com, mano, é uma line incrível com o Soul, Cyber, Câmera, Astro e o Bullet. Então assim, mano, mano, está nervoso. E aí, Patife? Ah, mas você vai jogar, Patife? Então, provavelmente sim, provavelmente jogarei com eles, mas de brincadeira, obviamente, não jogarei campeonatos oficiais nem nada do tipo. Mas a parte mais legal é a parte dos campeonatos. Por quê? Porque com isso agora, eu sou embaixador da Face, eu fui contratado como um talento da Face, então eu vou poder streamar os jogos. Sim, eu vou poder streamar os jogos da Face nos campeonatos. E eu estou muito empolgado com isso porque a gente pode torcer juntos. Lembrando que eu estou em live todo dia na twitch.tv.patife a partir das 11 horas da manhã, ok? Então, não percam, né? E está muito da hora a live, sério. A gente está jogando muita coisa, a gente está jogando Brembo, está jogando COD pra caramba, vários jogos. Então vocês vão ver muita coisa ainda. Então se você ainda não me segue lá na Twitch, vai lá. Inclusive, eu estou ao vivo agora. Enquanto esse vídeo está no ar, eu estou ao vivo na twitch.tv.patife. E hoje tem sorteio para os subs, tá? Sorteio de um headset gamer para os subs. Mas enfim, o que eu vou falar com vocês é sobre isso, porque gerou muitas perguntas, né? Mas é muito simples. E a gente vai transmitir os jogos da Face de Rainbow Six. E eu estou muito empolgado. Eu sou o primeiro talento do Brasil a ser contratado pela Face. A Face, né? Ela é fundada por brasileiros, então... É por um brasileiro. Então, ela já é uma equipe que tem, obviamente, muitos brasileiros. Mas um talento do Brasil, na nossa língua e tal. Nesse estilo, eu sou o primeiro. E eu estou muito empolgado. A Face é muito importante para mim. Desde que eu entrei no YouTube, para quem lembra lá das antigas mesmo. O primeiro jogo que eu assisti no YouTube foi Call of Duty. E quem assistiu Call of Duty está ligado o valor da Face, né? Então, nos últimos anos, eu vim sempre acompanhando alguém da Face. Recentemente, eu estava acompanhando muito o Nick Merckx. E... Por causa do Warzone. Então, mano, quando eu comecei a conversar com o pessoal da Face sobre isso, há uns seis meses atrás... Cara, eu fiquei muito empolgado. É... É uma oportunidade oficialmente que, mano... Eu nunca imaginei, nove anos depois de produzir conteúdo, eu ter a chance de fazer parte de algo tão grande. E, mano, é muito da hora. Eu fiquei muito feliz. Ontem, a gente saiu, mano... Tudo que é portal de notícia. Ontem, mano, os tweets foram gigantescos. Foi... Mano, irado. Foi irado. Eu estou muito feliz. E eu estou muito feliz de estar acompanhando isso aqui com vocês. Mas é só para esclarecer realmente esse ponto, que eu sei que ainda está mal contado. Vira e mexe. Alguém aparece e fala... Meu Deus, mas você vai jogar? Mano, não. Não jogarei. Oficialmente, não. Mas eu estarei, com certeza, acompanhando o presente, produzindo muito conteúdo com a Face Clan. E eu não poderia estar mais feliz e mais empolgado. A Face está me dando uma oportunidade incrível. Principalmente, me dedicar às minhas lives. Vocês sabem que é hoje o que eu mais quero fazer. Me dedicar às minhas lives. Então, a Face está me dando toda a estrutura. Para isso acontecer. E, cara, eu estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo. Nossa, porque estamos chiques. Ai, cara, eu quase atropelei o buddy. A camiseta. Pá. É, mano. Nervouser. Nervouser. Enfim, manos. Teremos muitas novidades em breve ainda. Muita coisa vai acontecer. Muita coisa legal vai acontecer. E eu só queria realmente esclarecer esse ponto. Para a gente já estar alinhado para vocês, né? Não criarem nenhuma expectativa errada. Mas eu espero de verdade que eu consiga trazer um pouco dessa paixão da Face para vocês. Porque a Face é gigante. A Face é uma parada global, absurda. E ontem deu para ver isso. Foi muito insano. E além disso, até para a torcida da Face eu queria mandar um recado. Que é uma torcida muito apaixonada. É uma torcida que gosta muito do time, de acompanhar e de torcer. Eu espero de verdade atender as expectativas de vocês. E virar mais uma forma de entretenimento dentro desse universo Face. E de enriquecer de conteúdo. Essa é a parada. Então, obrigado pela oportunidade. Obrigado pela recepção. Ontem foi, mano, incrível o anúncio. Sério. Mano, sério. Sério. Eu tive um tweet que chegou em quase um milhão de pessoas. É insano. Um tweet. Eu. Esse é o nível de Face e clama, meu senhor. Mas é isso, mano. Espero que tenham gostado. Como eu falei, eu estou ao vivo agora. E hoje vai ter sorteio de headset para subs. Então não perde. Tá bom? A gente está começando todo dia às 11 da manhã. Está indo até mais ou menos entre 5 e 7 horas. Entre 5 da tarde e 7 da noite. E aí, às vezes, eu abro uma live extra de madrugada. Porque o funk joga mais à noite. Eu gosto de jogar com eles. Então, vira e meia de madrugada e ainda rola uma livezinha extra. Tá? Mas o horário fixo é esse. Todos os dias na twitch.tv barrapatifa. A partir das 11 horas da manhã. O YouTube ficou meio parado esses dias por causa das correrias. Mas em breve eu já vou acompanhar tudo aqui. Vai ter jogos variados, né? Eu já estou com a lista de jogos que eu vou gravar aqui para o canal esse final de semana. Naquele esqueminha que vocês já viram. Vai ter rainbow e vai ter corte. Beleza? Mano, isso é o que eu posso garantir por enquanto. Gente, muito obrigado por ter deixado esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o seu like. E se você gostou mesmo, vai lá nos comentários. Manda um face upzão brabo para nós. Hashtag face up. E agora é face up. É nóis, mano. Estamos juntos demais. Um beijo para vocês. Até a próxima. Só vamos. E tchau. Tchau.